E aí pessoal, voltando aqui na Casa da Memória Italiana, em Ribeirão Preto, ao lado da Catedral de São Sebastião. Eu estou aqui no escritório, que foi o escritório também da família Biagia aqui. Dá uma olhada nisso, hein? Não tô acreditando, viu? Segundo informações, foi gravado o filme, esse tijolo aqui, ó, do antigo Colégio Santa Úrsula, viu? Onde hoje é o Shopping Santa Úrsula. Tô fazendo propaganda não, mas é a realidade. Foi gravado o filme aqui. Eu tô me sentindo como se eu estivesse na novela Rei do Gado aqui da Rede Globo, viu? Impressionante como que tá tudo preservado aqui. Olha só, hein, gente? Voltar no tempo em grande estilo, com certeza. Bom, daqui a pouco eu volto aí. Segura aí. Pois é, pessoal, voltando aqui, agora estamos mostrando os banheiros aqui da época. Olha que coisa fantástica, né? Eu tenho esse objetivo porque o tempo tá acabando e a gente ainda tem muita coisa pra mostrar. Vou ter que ser rápido com as imagens. Mas olha que maravilha, hein? Parece que eu tô vivendo um filme aqui, né? Tô dentro de um filme. E é fantástico. Uma casa aí de 1920, 1922. É algo assim, muito marcante. Vou dar uma passada aqui, mostrando pra vocês. E é fantástico. A gente vê que o Brasil, né? Quando as pessoas querem preservar a memória, a história, elas fazem. Isso é fantástico. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Eu volto já já. Agora eu estou em um dos quartos. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso, pessoal. Impressionante, hein? Eu volto já. Segura aí. Mais um quarto aí, pessoal. Volto já, se der. Segura aí.